Você é ai de Samanismo E lá no caminhão Boa tarde, se me leve E eu mesmo que acredite A todo o amor Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Sou foda Na cama de colágio Sala como um quarto Tu vê-me como um carro, eu sou sinistro Melhor que seu marido, estou lá de seu amigo Na cama é seu perigo, amassalador Um cara interessante, estou lá de seu amante Até o seu picante, mas tu vai só se esqueça Que eu sou vagabundo, depois que a puxadinha Começou lá no mundo, eu vou te enlouquecer Todas as coisas que provaram, não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas as coisas que calmaram, não conseguem esquecer Mas como é facilitei, eu vou ler Fora da casa da Júlia, você quer me enamorar? Não É antes da minha casa? Ok Vou fazer mais fácil com vocês Sim, você Você tem que ser em caminho Claro Ok Você está bem, querida, a Mariana era uma rua, não era Muito fácil Ok Não Qufore Eu não vou Eu não posso Não posso Se não você O que acontece Eu não Pai acontece Nossa Expole A E Eu Me Eu 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 Sou rápido Girl Se você De Me Eu Namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, tô muito exigente Fica ligado, presta atenção 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 Fica ligado, presta atenção